Posso te fazer uma pergunta? Eu ando a pensar nisto há algum tempo E eu gostava que vivêssemos juntas Porque eu gostava de passar mais tempo contigo Aliás, eu gostava de estar sempre contigo Ouvi uma voz Gostava de chamar-me Comecei a ouvir aquele ruído Mas mais alto Tu me fazes ideia de quão alto era Eu gostava de estar sempre contigo Eu gostava de estar sempre contigo Eu gostava de estar sempre contigo